O que foi, little boy? O próximo eu posso jogar com você, agora eu já tomei banho, estou livre. Banho é bom. Gente, o céu tá muito foda. Eu apoio. Nem eu tava aguentando, tá ligado? Obrigado, Felipe, Bow, One. Muito obrigado, Hax. Ei cara, seja bem-vindo. Ei, Diharu Fenix, o que está acontecendo, meu amigo? Ah, matou de HS na Smoke. Lembrando, Smoke não é parede. Meu Deus, meu Deus, foi muito cíter. Foi muito cíter, meu Deus. O que foi, brother? Nossa senhora, o que foi essa... Caralho, cara. O que foi aquilo? O que foi aquilo, brother? Nossa, cara. Cara, foi muito cíter, brother. Você viu? Eu virei assim... Caralho, cara. Não ouça, brother. Caralho, galera. O cheat foi real, galera. O cheat foi real, galera. Estou saindo a demoração. Não está em casa, cara. Ano com ele. Ale. E me ajudou a chambera, cara?